Estamos aqui no Murder Mystery 2, Rê Arthur. Isso mesmo. Galera, já vai deixando o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu sou apenas um inocente. Certeza. Absoluta. Eu também sou apenas um inocente. Apenas um inocente? Apenas um inocente. Ah! E você já morreu. E morreu. Não, eu nem vi quem foi. Eu vou tentar te ajudar. Tá, quem é? Não é a Batata Fritas. Não é a Lobinha. Essa daí, ó. Essa menina aí? Essa de cabelo preto. É de cabelo preto? Ela, ela. Eu vou na câmera dela. Essa daí, ó. Essa daí? Olha lá, a Murder. Ela matou o xerife. Nossa, coitada do xerife. Ela é do mal, hein? Ela é do mal. Pelo menos ela não é camper. Cuidado, Rê Arthur. Cuidado. Isso mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. Pera aí, a gente não, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou na sua câmera onde você tá. Tô aqui escondido. De roupinha nova, só no estilo. E essa faca aí? Essa faquinha aqui se chama estripador. Estripador? É. Meu pai do céu. Olha como Rê Arthur é, né? É. A arma tá lá. Vai atrás da arma. Eu não. Para de ficar escondido. Eu não quero morrer. Deixa eu ver onde é que tá a Murder. Não é essa aí, não? Essa aí é a Murder? Eu acho que é essa. Agora eu já me esqueci. É essa. É essa. É essa. Olha que cara de malvada. Malvada? Nossa, vai pegar. Ai, nossa. Passou perto. É a estação de polícia. Cuidado, minha filha. Coi. Ih, já foi. Vai pegar a arma que ela não tá de camper. Ela não tá camperando a arma. Hum, tem uma péssima notícia. O quê? Ela tá atrás de você. É. Vai lá. Ela tá com a faca. Nossa, passou muito perto. Ela matou ela aqui. Matou ela aí. Corre. Ela tá atrás de você. Tá atrás de mim. Atrás de você. Atrás, atrás. Ah, não me assusta. Passa, passa, passa. Ai. Eu quero morrer. Não. Ah. Você foi se esconder aí, Zé? Eu pensei que ela não tava me vendo. Mas eu acabei de falar que ela tava atrás de você. Esse é o tal do mula. Foi pro vinagre. Eu fui pro vinagre, mas a... Qual que é o nome dela? A Longing Nabi 104. É. A Longing tava bom. Olha lá. Ah, ela tá num duelo com a xerife. Duelo com a xerife? Xerife contra a Murder. Vou aqui na câmera da xerife. Vai, 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 xerife. Vai. Hum, vai morrer, vai morrer. Murder detonou aqui. Essa menina é do mal. A Longing. Pensa numa menina do mal. É ela. Ela matou todo mundo. A gente não deu nem pro começo. É. Então, vamos pra mais uma rodada. Enquanto isso, vai deixando o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu vou votar no mapa aqui. Eu quero ser o Murder. Cadê, cadê? Eu vou na mansão. Mansão. Mansão é fera. Vem na mansão comigo. Vem na mansão comigo. A mansão é legal. Isso, dois votos na mansão. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar mansão. Mansão, beleza. Beleza, ganhamos a votação. Agora só falta o seu Murder. Pra ficar top team da balada. É verdade. Vamos lá. Só falta eu ser Murder, né? Porque tá top team já. Ah, você não vai ser Murder nada. Me achando seu Murder é 14% e eu sou xerife. Você é o xerife? Uhum. Não, vou sair perto de você então, amigo. Beleza. Cata a arma e manda bala. Uhul. Cadê o Murder? Não sei. Não fica longe de mim. Eu sou seu parceiro. Tá bom. Fica aqui comigo. Eu sou seu amigo. Pra onde eu for, você vai também. Cuidado, eu não vi Murder nenhum ainda. Aquela menina, ela é do mal. Deixa eu ver se eu vejo o Murder aqui. Tá bom, me ajuda. Ai, ai, essa menina suspeita. Tá vindo atrás de mim. Suspeita? Não atira. Ó, deixa eu ver. Ai. Meu Deus do céu, eu não gosto desse jogo porque eu fico tenso. Peraí, eu acho que eu já sei quem é a Murder. Não vai atirar errado que você morre. Eu acho que é aquela menina lá que tá passando. Cuidado. Eu acho que não. Ela não tá com a faca na mão. É a antiga xerife. Não, mas eu acho que não é ela não. Deixa eu ver. Por enquanto, nada com faca na mão, ninguém com faca. Ai, tá aqui. Ai. É de chapéuzinho branco. Chapéuzinho branco? Tira nela. Toma. Pode atirar, pode atirar que é ela. Não dá pra atirar. Olha ela aqui, olha ela aqui. Tá com a faca na mão. Tá com a faca na mão? Só manda a bala. Toma. Boa. Uhul. Uhul. Vitória do meu amigo. Eu tô pulando aqui no corpo dela. Uhul. Parabéns, representou o time Rei Arthur. Isso mesmo. Você foi o melhor xerife de todos. Eu salvei sete inocentes. Parabéns, meu amigo. Uhul. Eu sou muito bom. Aonde nós vamos agora? No escritório? Hospital? Vamos no hospital, porque assim se a gente morrer, a gente já vai estar vivo já. O bom de ir no hospital, se você tomou uma facada, você já consegue se internar lá, né? É. E se curar. Voltamos no hospital. Uhul. Rei Arthur. Representou o canal aqui do Rei Arthur Gamer. Isso mesmo. Consegui matar o Murder. Você merece sabe o quê? O quê? Que a galera deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E eu sou apenas um inocente. Ih, só diminuiu 1% da minha... Peraí, por que que tem um youtuber gamer aqui no computador? Tem um youtuber gamer aí no computador? Uhum. Eu não sei, eu só sei que eu tenho que me mandar, porque eu não quero saber de Murder, me dando uma facada. Essa menina aqui é muito suspeita. O que ela tá fazendo aqui? Eu vou vazar daqui, porque ela pode ser a Murder. Socorro. Vou me mandar daqui. Eu vou querer zoar com o xerife. Arthur, você conhece algum lugar pra gente ficar escondidinho de boa? Eu conheço um lugar. Aonde? Cadê você? Eu tô aqui, ó. Aonde você tá? Aqui, aqui. Vem, me segue. Tô chegando. Aonde que tem um lugar bacana aí pra gente ficar escondido? Peraí, deixa eu ver se eu me lembro onde é que ele fica, né? Peraí. Calma, calma. Eu não quero tomar uma facada no meu pioinho. Aqui, ó. Ah, isso aqui não é um esconderijo bom, não? Aí a gente fecha a porta e a gente fica na moita. Ah, a porta fechou pro outro lado. Você é burro, cara. Que loucura. Mas que essa porta é móvel. Mas que droga. Mas que droga. Se o Murder vim aqui, ele pega nóis. É, mas eu vou fechar ela aqui, ó. Tem uma foto de um cérebro ali, ó. Ih, eu vou sumir daqui. Não gostei. Você não gostou do meu lugar, não? Não. Não gostei desse lugar que você... Ah, mas tem outro aqui, ó. Aonde? Tem aqui. A gente pode ficar aqui atrás, ó. A gente pode ficar aqui atrás escondidinho. Ah, eu tô de boa aqui. Não achei Murder nenhum até agora. Será que o Murder matou alguém? Tô só coletando minhas moedinhas. O Murder. O Murder é uma menina. Uma menina. É uma menina? Uma menina com cabelo preto. Só que ela... Ela tá com o cabelo prendido. Tem um corpo aqui, ó. Alguém morreu aqui. Foi um cabelo de bacon. Aqui, a xerife é melhor que a assassina. A xerife é melhor? É. Como você sabe? Eu tenho uma skin top. Menina de cabelo preto. Menina de cabelo preto com a trancinha. Aquela lá, ó. A que entrou aqui agora? É. Essa aqui? Não, aqui tinha entrado... Aí, ó. Aqui tinha entrado... Ah! Ela é a Murder. Ah! Agora que você me fala isso... Não tem saída. Pra onde eu vou? Ai, corre, corre, corre. Socorro! Ah! Desculpa, meu filho. Cadê o seu homem? Ai, tem um policial morto aqui. Tô com a xerife, tô com a xerife. Tá com a xerife? Oi, amiga. Vou ficar do seu ladinho, porque eu... Ai! Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Não! E, Arthur? Ela matou a xerife. E matou eu também. O xerife! É a Marília Messias. Eu achei que ela ia dar um tiro na Murder. Eu também achei. E quem morreu foi o Bagunça. Onde você tá? Tá aqui escondidinho. Deixa eu ver onde ela tá. Tem uma menina... Tem uma outra menina que vai ser... Se ela matar, vai ser a heroína. É. Olha lá a Murder. Vai ter um duelo. Vai ter um duelo. Sim, vai. Duelo, duelo, duelo. Boa! A Ellen conseguiu matar a assassina. A Ellen mandou o Murder pro Beleleu. E eu venci. É, você venceu, mas eu me dei mal. Uhul! Vamos pra última rodada do Murder Mystery 2? Vamos! Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. O sininho. Ai, mamãe, o que ele tá falando? Nem eu entendi, mas acho que ele falou pra ativar o sininho. É. Então, agora até eu me confundi. Você se confunde e me confunde. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu falei ativa o sininho. Porque nós vamos pra última rodada que eu vou ser o Murder. Eu vou ser o Murder. E vou pegar todo mundo. É agora. Eu sou o Murder. Eu sou só um inocente de novo. E eu sou o Murder. Mentira. Você é um inocente também. Eu sou um xerife. Mentira. Eu sou um xerife. Mentira. Eu sou um xerife. Mentira, 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 mentira. Eu sou o xerife. Só resta pra nós coletar moeda e escapar do Murder. É, eu sou o xerife. Socorro. Cadê a arma, então? Eu sou o xerife. Ah, você é um xerife nada? Com essa coroa na cabeça, isso não é nada. Isso é uma conversinha. Opa, não rouba minhas moedas, não. Eu não mandei você vir aqui comigo. Então por que você está me seguindo? Aí você está, menina, o Murder. Corre. Para de me seguir. Corre. O Murder vai te pegar. Ei. A menina de cabelo branco. Menina de cabelo branco. Eu vi ela. É a menina de cabelo branco. Eu vou te ajudar. Não é essa, não é essa. É essa daí. É a outra. É essa. É a Marília. É a Marília. Cuidado, Rê Arthur. Está perto de você aí, hein. Ai. Estou vendo ela. Hum, vai te pegar. Não vai não. Vai te pegar. Não vai não. Ai, Rê Arthur. O que foi? Eu não morri? Ah, ela não está pegando ninguém essa menina. Ela está com coisa errada aqui, hein. Tem uma coisa errada? Ah, não. Ela está pegando sim. Ela não está deixando ninguém para trás. Olha lá, vai catar a coitadinha aqui da... Nossa, foi também. Está todo mundo morrendo. Corre, minha filha. Corre. Acelera. Acelera bem. Acelera. Eu gosto de correr. Rê Arthur. Oi. Ela viu você. Eu sei que ela me viu. Está indo atrás de você. Está indo atrás de você. Oi. Se manda. Agora ela foi atrás de uma outra menina. Ufa. Agora... Ah, eu me dei. Corre, Rê Arthur. Ah. Corre. Não tem saída em nenhum lugar para onde eu vou. Agora ela enfiou a cara na parede aqui. O que aconteceu? Não sei. Ela não está mais atrás de você. Eu vou ficar aqui junto com a menina. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ei, menina. Ela não está atrás de você. É a xerife. Eu estou junto com a xerife. Hum, ela está indo aí agora. Eu acho que ela está perto de vocês. É a minha... É a minha... Ah. 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 Foge. Minha dela piscou. Foge, Rê Arthur. Foge. Não. Ai. É a Foquinha. A Foquinha é a focada. É a focada. Eu vou fazer uma rocada. Nossa, como é que ela conseguiu errar você? Eu sou... Eu sou... Eu sou o Franco de Sia. Ela está atrás de você. Por que ela está atrás de mim? Corre. Corre. Eu falei que ela estava atrás de você. Eu disse. Eu sei que ela estava atrás de mim. Eu disse. Então, corre. Pé, por que eu falei? Eu sei que ela estava atrás de mim. Porque você sabia, mas você fez caca. É. Agora, por que ela não pega aquela menina ali? Porque ela é amiga. Roubo. Chama a polícia. Chama a polícia. Estamos sendo roubados. Por que você não faz isso comigo? Olha lá, ó. Ela não está pegando. Por que o xerife não mata ela? A menina está falando que ninguém se importa. Nem sei o que ela está falando ali. É. Ah, mas o que vocês estão fazendo? Roubo. Estamos sendo roubados na cara dura aqui no Murder. A Murder não quer pegar ninguém. Olha lá. Isso estraga o jogo. Verdade. Ela estraga o jogo. Você estragou o jogo, Marília Mendonça. Vamos para mais uma rodada só de raiva. Sim, a Marília Messias, ela é bem chapa. Não é a Marília Mendonça? Não. Não. Então vamos aqui no hospital? Vamos. Votei no hospital. Rei Arthur votou no hospital. Eu vou ser o Murder do Mal. Isso mesmo. Espera, Rei Arthur, que eu vou passar faquinha em todo mundo. Eu que vou passar faquinha em todo mundo. Olha a minha faquinha. Minha faquinha é do Xbox. E a minha faquinha é estripador. Eu não tenho mais o Xbox. Eu já até vendi meu Xbox. Mas eu ainda tenho a faquinha. É a herança do Xbox que a gente tinha. É. Agora a gente joga no computador. É, no computador e no controle. Então vamos detonar que eu vou ser o Murder nessa rodada. A única coisa que restou do Xbox só foi o controle aqui. Foi os dois controles que restou do Xbox. Ele já foi vendido. É. E agora eu sou o Murder. Nem começou a partida. Vou vencer. Eu sou do mal. Eu sou do mal. Eu sou do mal. Você é o bichão mesmo, hein? Quem é o Murder? Olha lá. Eu, eu, eu. Eu. Ah, não. O assassino. Tinha que ser o Chaves de novo. Galera. Fala para o Hertur deixar o por último. Mata os outros, Hertur. Depois você me pega. Tá. Tem certeza? Tenho certeza. Aham. Sim. Então eu vou te dar uma dica. A Murder é a menina de cabelo branco. Era aquela menina de cabelo branco que eu tô querendo me vingar. E de trancinha, ó. Olha aqui na minha tela que você vê ela. Ela é a xerife. Então eu tô te dando uma dica aí pra você deixar o por último, hein? Tá. Vamos fazer um combinado. Cadê a menina? Nós estamos aqui numa sala. Sabe aquela sala que não tem saída? Aham. É aqui que nós estamos. É aquela sala que não tem saída? É. Agora ela tá saindo. Ela tá saindo. Fica perto dela pra ela achar que eu sou amigável. Tá. Ela saiu. Agora ela entrou numa outra sala. Peraí. Cadê? 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 Onde você tá? Eu tô aqui. Olha ela ali, ó. Essa aqui de cabelo branco. Mata ela. Mata ela. Peraí. Cadê? Aqui, ó. Olha lá. Ela sacou a arma. A Marília sacou a arma. É a Marília. A Marília. Mas não era combinado? Peraí. Eu não te vi. Mas você me traiu. Peraí. Eu não te vi. Você me traiu. Ah, toma. Traidor. Menina, eu vou te matar. Eu fui traído. Você não foi traído, não. Você me matou. Era combinado. Eu te ajudei. Mas eu não te vi. Como que você não me viu se você me passou a faca? Eu ia lá pro lado. Eu tava apertando a faca. Traidor. Traidor. Nunca mais te ajudo. Bem feito. Mas eu matei quem eu não queria. Você mereceu. Boa meninada. Vocês mataram um traidor. Peraí. Eu não te traí. Não. Ele me matou e não me traiu. Eu não te vi. Imagina se ele tivesse traído, então. Galera, quem gostou? Esse foi o Murder Mystery Traidor aqui no Mundo Roblox. Murder Mystery 2. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E eu vou dar o tempo de transporte do Goku. E tchau. Eu tô vazando também. Fui. E tchau.